E a nossa convidada da noite volta a subir ao palco. Desta vez, vem cantar com o segundo finalista. Ele tem o número 11. Vão cantar em dueto, depois do fim, para encantar Angola, Yola Semedo e Rui! Está tudo arrumado, é salvá-lo. Onde é que está o Rui? Eu acho que ele está com um bocadinho do medo e ir para aqui e para fora para me enfrentar. Eu nem posso crer que chegou ao fim, o que será de mim, em relação a ti? Será que vamos cumprir com as promessas que fizemos? Ser amigos eternos, eu não sei não. Será que não dá pra parar e pensar que assim não vai dar? Baby, é preciso mudar. Que amizade o nosso amor vai homenagear. Cai em ti. Até parece que não me amaste, eu já sabia. Não quis te agarrar, é melhor calar, não adianta falar. Não precisa explicar. Eu não te conheci assim. Se não dá, não dá. Manda lixar as coisas de me fatigar. Com esses teus complexos, é tudo tão complexo. Eu não te conheci assim. Olha bem pra ti. Tu não és assim. Eu não te conheci assim. Não, 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 não. Para de representar, é preciso aceitar. Que tudo acabou, mas algo na memória ficou. Algo ficou, ficou. Agora é a tua vez de me escutar. Eu nem posso crer que chegou ao fim O que será de mim em relação a ti. Eu não sei por várias as coisas que fizemos. Eu não sei por várias as promessas que fizemos. Eu não sei por várias as promessas que fizemos. Não sei por várias as promessas que fizemos. Não sei por várias as promessas que fizemos. Eu não sei por várias as promessas que fizemos. Eu não sei por várias as promessas que fizemos. Eu não sei por várias as promessas que fizemos. Eu não posso querer que chegou ao fim Chegou ao fim Chegou ao fim Chegou ao fim O fim Chegou ao fim Chegou ao fim Chegou ao fim Não sei o que quer dizer para te agradecer. Obrigada por ter estado aqui. Obrigada mais uma vez pela grande honra. Obrigada pelo trabalho que vocês têm feito. Estão mesmo de parabéns em nome da Angola toda e não só da música, do mundo da música angolana. Muito obrigada por tudo que vocês têm feito para melhorar ainda mais tudo aquilo que a gente faz. Muito obrigada. Que Deus continue a iluminar os teus caminhos e que continues a encantar Angola com essa voz maravilhosa. Obrigada. Palmas para ela, Iola Semedo! Olha, Iola, ficas conosco até o final. Fico, sim, fico, com muito gosto. Obrigada, minha querida, obrigada. Beijinho para vocês. Que bem. Como é que foi esse dueto com a Iola? Foi muito bom, gostei muito. Aprendi muita coisa com ela. O que tu aprendeste com ela? A metade das coisas que vocês viram aqui foi ela quem deu os truques. Aqueles truques. Olha, precisamos trabalhar muito. Ah, final. Boa. Vamos ouvir o júri? Vamos a isso. Vamos. E vamos começar pela Patrícia. Este dueto funcionou? Muito bem. Muito bem. Mas uma vez repito que o Rui teve uma aula prática. Esta é uma senhora da música angolana e ela soube com certeza encaminhar a música por formas a que tu pudesses tirar da tua voz. Porque quem canta ao lado do Maiola Semedo ou tem gogó para aguentar ou não vale a pena. E é complicado. É complicado. É de facto complicado fazer o dueto com a Iola porque é uma das mulheres angolanas com atitude quando está em cima do palco. A representação resultou bem. Ela chamou por ti em vários momentos para que tu, como costumamos dizer nos bastidores, vocasses e ela de facto soube dar-te protagonismo sem que ficasses ofuscado. Estás parabéns. Correu cinco estrelas. Daniel, como é que se portou aqui o nosso Rui com a Iola Semedo? Bem, a Iola dispensa qualquer palavra. A Iola é única. O Rui foi único. Não vale a pena dizer muito mais. O Rui evoluiu de uma forma absolutamente brilhante do início do programa até aqui. Merece estar na final, sim senhora. Que vença quem tiver que vencer. Ele, para mim, vai ser... Já é uma grande promessa da música angolana. O Rui agora só tem que trabalhar e continuar e fazer a sua carreira, mas ele merece. Brilhante. Foi brilhante. João Fortunato. Olha... Eu não contava que esta última sessão me viesse a dar tantas emoções. Eu estou, de facto, muito arrepiado. E essa entidade musical que se chama Rui Orlando não vai ser um cantor normal. É preciso prestar atenção. Diz-se eu tenho a certeza. Diz-se eu tenho a certeza. Diz-se eu tenho a certeza. Não vai ser um desses cantores que anda à procura da fama, tão simplesmente da fama. E eu acho que as artes e a cultura angolana devem estar de olho no Rui Orlando. Foi uma coisa espetacular. A teatralização, que já foi aqui referida, em palco. E o respeito pelo território de cada um. E quando eles estivessem juntos, fizeram uma coisa fantástica. E repito que o Rui Orlando não vai ser um cantor desses que anda à procura só da fama. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada.